o pessoal ali mas muita bagulha é descartável só que porra tem coisa que você até acha umas paradinha bacana e aí joguinho de presença o caramba chegou lá já esse joguinho aqui já chato pra caramba ok toque o canal visual o toque de criança tá ligado que tem criança porra né o meio de em coreia caralho o cara vindo a minha vida porra os caras do bagulho da coréia é louco o bagulho aí que dá o hd ó memória de notebook lá e memória pra caraca livro o x-play aqui ó um videogame de mão é mas é só um controle só o controle é um joguinho inteiro é só o controle o que a parada toda aqui também valeu chato aqui eu já achei um jogo de play 1 um monte de jogo de play 1 de play 1 em pc dependendo quanto for até leva tem alguns que é piratinha mas jogo de play 1 é bom para coleção né cara eu gosto de ter a mídia física vou dar uma olhadinha aqui daqui a pouco eu falo com vocês a grande maioria aqui é só só jogos aí repetido tem muito jogo fora da capa que nem é da mesma parada entendeu dá um rolezinho não tem nada aqui de boa onde brinquedo ele é muito doido aviãozinho aviação montão porque de aviação moto cara então aqui tá gente namorado velho tem dois aí guitar hero se tiver completo vou levar mano dá uma olhadinha aqui olhada lá na guitarra lá mas só que a guitarra tá tá só faltando acessório tipo ela compatível com o ps2 e ps3 no guitar hero oficial que tá mais mesmo sendo oficial e não tanto ali completa para mim não vai por nenhuma entendeu então deixei quieto ela tá pedindo até barato cara se tivesse com sensor para ligar no videogame até levar porque eu tenho tanto ps2 como ps3 estaria para usar para jogar nos dois mas não tá completo então deixa quieto a dor de cabeça não tô procurando os cabeças não vamos dar mais um rolezinho aqui na feira que rapidão é uma água de coca livre a tia de sede o rapaz ele agora ele tinha um cara vendendo chumbinho para rato aí o maluco assim isso é do bom mesmo aí o cara falou assim não o cara mulher sei lá não deu para prestar atenção se for mulher tá vestido de homem o cara falou assim não de primeira o cara com 10 prata ah é bom mesmo aí o vendedor com direito à prova a essa foi boa né piadona gostei da piada não quer bebê tá hoje esse pintu aí foi a maçã mamão mamão ai pai para que é mamão que é maçã que é mamão a parte final a parte final já boa velho te falar mas eu tinha ido para outra feira essa aqui tá fraquíssima bom que tem algumas paisagens bom que tem algumas paisagens aí legal olha aí mano desculpe do a pena que eu não sou fã desculpe do chato velho tá mesmo desenho chato pra caraca nossa rádio de polícia caramba ali ó parece ser play 1 2